Música Sempre, como eu falei pra vocês, repetindo o que você fez do outro lado, certo? Repetir o mesmo processo e descendo a base, olha a imagem bem, que você vai descendo, tá? Repetindo idêntico, igualzinho a base que você fez, certo? Sem tirar nem pôr. Na última carreira, você preenche com pontos altos, perdão. Da mesma forma, vocês precisam trabalhar tudo isso daqui, ó. Tá? Da mesma forma aqui, ó, que você fez aqui. Você faz do outro lado, da mesma forma. Agora, nós vamos iniciar o bico. Quando vocês forem iniciar o bico aqui, ó, pessoal, vocês podem também utilizar aí o fio Duna, certo? Porque ele vai ficar mais delicado por ser um fio 4, mas nada em peça, como eu fiz aqui o meu no barroco. Vai ficar muito lindo, vai ficar muito mais delicado se você fazer com o fio Duna, certo? O nosso aqui, ó, caminho de mesa de laços, porque o fio 4 é muito delicado, certo? Pra você trabalhar, se você for trabalhar no barroco natural 4, use o Duna se você quiser, fica maravilhoso, olha. Olha os detalhes. Esse daqui não é o Duna, é o fio que eu passei pra vocês, o barroco multicolor premium da Círculo. Mas o Duna também fica muito lindo, ou você fazer aqui o caminho de mesa com a agulha mais grossa. Eu prefiro fazer ainda com a agulha 2,5, certo? Mas se você quiser nada, impeça que você trabalhe com o fio 4, com a agulha 3,5, certo? Vamos, então, dar início ao nosso bico. E, pessoal, eu estou com uma amostra pra trabalhar com vocês, tá? Porque foi pedido pra mim um com dois lados feito o laço e um com um lado só, tá? Ó, a minha linha tá parada aqui, a mesma quantidade de fio que eu trabalhei, ó, só que aqui não tem o laço deste lado. Somente tem laço deste lado aqui, certo? Que é o que eu vou trabalhar com vocês, porque eu já fiz o bico do outro meu lá. É a mesma quantidade de pontos, múltiplos de 10, da mesma forma, certo? E aqui, ó, tá onde eu finalizei aqui o meu ponto, certo? Que eu faço um ponto baixo, né? Então, desse lado aqui eu vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo. No mesmo ponto aqui da base, você vai fazer outro ponto baixo aqui, certo? Então, aqui, ó, na lateral do fio aqui, nós vamos colocar em cada um, nós vamos colocar dois pontos baixos aqui. Aqui nesses espaços. Então, em cada espaço aqui do ponto atravessado, vamos colocar dois pontos baixos. Sempre dois. E vamos trabalhar desta forma. Trabalhei a lateral aqui, ó, pessoal. E agora aqui, ó, já fizemos os dois pontos baixos aqui. No ponto alto da mesma aqui da carreira, você vai colocar três pontos altos aqui, ó. Dois, três pontos altos não, três baixos, perdão. E já vai arrematando o seu fio junto aqui, ó. Por isso que eu tô fazendo da mesma cor aqui, continuando o meu trabalho. E um ponto baixo sobre cada um. Então, nas quatro pontas, você vai ter que colocar três pontos altos na pontinha, certo? Fiz os meus pontos baixos aqui, pessoal. Então, chegando aqui nesse último que eu fiz apenas um ponto baixo aqui, eu vou colocar mais dois. Pra totalizar aqui os três pontos baixos aqui. E venho no ponto aqui seguinte que nós já fizemos aqui. Quando nós trabalhamos aqui, tá? Então, você vai fechar com um ponto baixíssimo no ponto aqui, certo? E faço mais um aqui, ó, ponto baixo. Só pra mim cortar esse fio, porque eu vou mudar de fio. Olha, pessoal, eu trabalhei com um fio ali. Que eu já falei pra vocês que eu trabalhei com o verde. É 9392. Também aqui, ó, barro com multicolor premium. Que foi o que eu fiz esse bico aqui, ó. Tá certo, ó? Dessa cor. Só que como eu não tenho mais essa cor, eu vou trabalhar com uma cor mais escura. Pra que vocês consigam visualizar melhor. Que é esse barro com multicolor aqui. Porque nesse que eu tô fazendo é uma outra passadeira. Como eu falei pra vocês, só do lado. Mas é a mesma medida do bico, tá? Aqui, ó, barro com multicolor premium da Círculo. Esse daqui é um verdinho. Ele parece azul aí pra vocês. Meio azulado. Mas ele é um verdinho meio água também. A cor dele... Deixa eu abrir aqui, ó. Pra mim puxar aqui, pra mim ver a cor saizinha pra vocês. Ele estava fechado. Eu abri agora um pouco, mas está amassadinha a embalagem. Tá 9397. Tá colada a embalagem. A cor 9397. O lote 558893. É 100% algodão. Barro com multicolor premium da Círculo. Me perguntaram aí, é... Se ele é... Que fio tipo de fio que ele é? Olha, pessoal, aqui ele não marca se ele é 4 ou 6, como os outros fios. Mas marca 885 o tés dele, tá? Aqui, ó, vocês conseguem visualizar bem o tés do fio. Tá? Que é o mesmo tés do outro que eu expliquei pra vocês aqui, ó. Que eu passei pra vocês, ó. O mesmo 885 o tés, tá? Então, nós vamos continuar aqui. Só que vai ficar mais fácil pra vocês visualizar. Então, aqui é só eu arrematar aqui por trás, certo? Aqui eu já tenho a minha base iniciada. Aqui eu falei pra vocês. Tá até amarradinha aqui, só pra nós continuarmos aqui, ó. Então, aqui eu vou iniciar aqui, ó. Vou contar dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos os três pontos baixos que nós fizemos aqui. Tem mais um ponto na lateral dele, certo? Que é onde tá o ponto alto aqui. E tem o ponto alto seguinte aqui. Que é esse daqui. Então, nós vamos contar desse... Temos o primeiro ponto alto que tá da lateral aqui, ó. Aí, temos o segundo. E o terceiro, tá? Então, nesse terceiro aqui, ó. Ó, um que tá aqui, dois, três. E temos esse terceiro ponto aqui. Porque aqui tá um de atravessada que já tá os pontos, certo? Então, nesse daqui, ó. Conto um, dois, três. Tá? Nesse da frente aqui, que seria o quarto. Eu vou colocar meu ponto aqui atrás, ó. Minha agulha. E vou laçar meu fio, ó. Eu vou trabalhar aqui, ó. Certo? E vou fazer um ponto baixo. Aqui no quarto ponto alto. Porque eu tenho um já de atravessado aqui. Que é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto. E vou fazer assim, ó. Pontos baixos. Contando dez pontos baixos, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos baixos, certo? Agora, conto uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto, vou fazer um ponto baixo. E novamente, sempre pegando pela laçadinha de trás do ponto. E vamos fazer aqui, até completar novamente, dez pontos baixos. Fazendo dez pontos baixos. Temos três, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz dez pontos, novamente faz a corrente. Que é cinco pontos, certo? Vou puxar meu fio aqui. Cinco pontos de corrente. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, mais um ponto baixo. E vou fazendo assim, até o último ponto da carreira de base. Sempre completando dez pontos baixos. Separado por cinco correntes. E no sexto ponto, faz-se outro baixo. Tô na ponta aqui, ó, pessoal. Então, eu cheguei, ó, parei no mesmo lugar que eu iniciei, ó, na primeira, ponto alto. Segundo, terceiro, no quarto ponto alto, eu parei, certo? Agora, aqui, você vai fazer oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito, vou pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, que nós temos os três pontos altos juntos e os dois aqui. Então, depois dos três, nós temos o próximo ponto. Então, nesse ponto aqui, na laçadinha de trás, você pega e vai fazer um ponto baixo, certo? Aqui, pessoal, deste lado aqui, você pode fazer desta forma. Então, nós precisamos, eu quero comer mais um pontinho aqui, só pra dar certinho a minha pontuação aqui. Tá? Pra ele não ficar muito fechado aqui. Então, você vai fazer desta forma. Eu vou voltar um ponto aqui, esse que eu não fiz, e mais um, ó. Então, aqui, nós estamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Oito pontos. Então, eu vou pegar nesse próximo ponto, só vou laçar, e no próximo, mais um. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Tá? Então, aqui, nós ficamos agora, temos o primeiro ponto aqui, ó, da lateral, que tá preenchido com pontos altos. O segundo, e tô aqui, ó, no terceiro, certo? Então, agora, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Nós vamos fazer oito correntes aqui, porque nós precisamos virar, vir com esse lugar aqui, ó. Então, ele precisa ficar nesse meinho aqui, ó, senão fica feio o ponto, tá? Por isso que nós comemos um ponto aqui. Então, vamos contar aqui agora no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto aqui, no sexto, você vai fazer um ponto baixo. Porque daí, ele vai ficar certinho aqui no centro, certo? Agora, você vai continuar fazendo, ó, os dez pontos baixos, desta mesma forma, na lateral aqui também. Então, nós vamos descer agora a lateral do nosso tapete, fazendo desta forma aqui, nós vamos fazer... É, temos dois, quatro, seis, oito, nove, dez pontos baixos, fazendo agora cinco correntes. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto, faço um ponto baixo e inicio novamente aqui, fazendo os dez pontos baixos, tá? Então, pessoal, em três lugares, em três lugares, você vai precisar, em vez de você fazer aqui, ó, que temos um, dois, três, quatro, cinco... No sexto, nós fazemos um baixo, certo? Dessa forma. Então, nós deixamos cinco aqui. Em três lugares, você vai ter que deixar quatro e no quinto fazer um ponto baixo, tá? Em três lugares, tá? Ou você faz só no final, quando falta três blocos pra fazer dessa forma aqui, você coloca. Mas eu fiz em três lugares, distribuí. Por exemplo, você poderia fazer nesse daqui um e fazendo outros, depois mais dois, fazendo quatro aqui. E no quinto, fazendo um ponto baixo pra dar certinho a pontuação. Então, em três lugares, eu precisei fazer dessa forma. Olha, pessoal, então ficou aqui, ó. Vou fazer, continuar fazendo com vocês, ó. Uma argola, duas, três argolas. Nessa aqui, na quarta, eu fiz com quatro pontos pulando só. E no quinto, fiz o ponto baixo, ó. Então, esse aqui foi o primeiro. Nesse próximo, foi o segundo, que eu fiz com quatro pontos baixos pulando. E esse daqui também foi o outro terceiro ponto, que eu fiz dessa forma, é, mudando aqui, fazendo só quanto, pulando só quatro pontos baixos. O resto, eu fiz o ponto baixo no sexto ponto, ó. Da mesma forma, certo? Então, aqui eu termino certinho. Então, eu cheguei aqui num canto, ó. Nos quatro cantos, é da mesma forma que você vai fazer, ó. Não tem diferença, certo? Olha pra vocês aqui. Deixei a marcação aqui, onde eu iniciei, já dei uma volta pra não demorar com vocês, tá? Ó, então, ó. Deixa eu puxar esse piozinho aqui da marcação pra trás aqui, ó. Então, é da mesma forma que vocês vão fazer. Nos quatro cantos do tapete, ou seja, do caminho de mesa. Então, nesse canto, olha pra vocês, eu fiz os dez pontos baixos, deu certinho. Como eu falei pra vocês, em três lugares, você faça, então, pulando só quatro, e o resto, você pula cinco. E no sexto, você faz o ponto baixo, certo? As correntinhas continuam as mesmas. Então, aqui nós vamos nos cantos, só que é oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui no ponto aqui, no primeiro ponto que nós iniciamos, e faço aqui um ponto baixíssimo, desta forma aqui, ó. Bom, fiz aqui um ponto baixíssimo, agora nós vamos pular para o próximo ponto, vamos fazer um baixíssimo novamente por trás, tá? Nesse ponto aqui, ó, nós vamos pegar pela laçadinha de trás, temos duas cordinhas na laçadinha de trás, e vamos fazer aqui um ponto baixo. No próximo, outro baixo, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Nós vamos deixar dois do primeiro e dois do último aqui sem fazer, certo? Vamos laçar aqui, desta forma. E vamos fazer aqui, ó, pessoal, dentro dessa argola aqui, nós vamos colocar dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez, dez pontos altos aqui, ó, certo? Então, agora nós vamos fazer dessa forma, pulo um, dois, no terceiro ponto, laçadinha de trás, faço um ponto baixo. Segundo baixo no próximo, terceiro, quarto, quinto, e o sexto ponto baixo, certo? Laço, deixo os dois últimos também sem fazer, e aqui vou fazer dez pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, deixa eu puxar aqui, soltou, nove, e o décimo ponto aqui. Então, nós vamos deixar os dois primeiros, um, dois, sem fazer, e vamos para o próximo ponto fazendo um ponto baixo, desta forma aqui, certo? Tirei aqui o meu fundo azul pra ver se vocês conseguem visualizar melhor, pessoal, tá? Então, aqui a gente vai fazendo sempre dez pontos altos, aqui, só nas quatro pontas, que nós fizemos as oito correntinhas, nós vamos colocar 14 pontos altos lá, certo? O restante vai ficar da mesma forma com dez pontos altos aqui. Então, eu vou continuar o meu aqui, e você continua o seu aí. Então, pula dois, no terceiro eu faço um baixo, e vamos ficar aqui, nós vamos ficar com um total de seis pontos baixos, certo? Então, nesse próximo espaço, eu já trabalho dez pontos altos. Vou dar uma adiantada, eu já venho mostrando pra vocês, como está ficando o nosso trabalho. Cheguei aqui, ó, numa das pontas do caminho. Então, aqui, eu vou colocar 14 pontos altos, como eu falei pra vocês, ao invés de dez. Então, nas quatro pontas, a gente coloca 14 em vez de dez, como nós estávamos fazendo. Então, temos cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, e quatorze pontos altos aqui. Então, na lateral, coloca 14. Se você quiser colocar menos, 12, você também pode, certo? Eu vou colocar 14 aqui. Vou pular um, dois, no terceiro ponto, faço um ponto baixo, e vou completar até fazer os seis pontos baixos. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar a base toda. Agora aqui, ó, pessoal. Vou fechar aqui na corrente, é onde nós iniciamos aqui, tá? De pontos baixos. Então, vamos fazer aqui no sexto ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Desta forma aqui, certo? Pra fechar. Então, aqui sempre os quatorze pontos altos nos cantos. Vai ficando bem arrumadinho o nosso trabalho, vai ficando bem ajeitadinho. Agora, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos, novamente, nós temos aqui, vamos para o próximo ponto. Nós vamos fazer desta forma aqui. Agora, nós vamos no próximo ponto aqui. Certo? Nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó, baixíssimo. No próximo, nós vamos, então, comer dois aqui no início. Ou seja, não fazer os dois primeiros e nem os dois últimos, certo? Então, nós vamos ficar só com essa laçadinha aqui do meio. Nós vamos trabalhar sempre aqui na laçadinha de trás. E vamos fazer um ponto baixo aqui. No próximo, nós fazemos outro ponto baixo. Agora, nós vamos laçar uma vez. Mais uma vez. E vamos pegar aqui, nós fizemos o ponto, vamos fazer ponto alto duplo. Vamos pegar aqui, passar nossa agulha por trás aqui e pra frente do ponto. E vamos pegar o ponto aqui. E vamos fazer aqui, ó, um ponto alto duplo. Solto a primeira vez. Solto a segunda. E finalizo aqui na terceira. Então, aqui faço um ponto de separação, uma corrente. Laço, laço, laço. Venho aqui, ó, sobre o ponto alto. E vou pegar ele por trás aqui e fazer um ponto alto duplo, ó. Eu vou fazer o restante aqui e eu já venho mostrando pra vocês, tá? É dessa forma que nós vamos trabalhar aqui. Tanto os dez pontos altos como os quatorze. Sempre separado por uma corrente. Fiz aqui, ó, meus dez pontos altos duplo, separado por uma corrente. Aqui não faz nenhuma corrente de separação, você só pula dois. E no terceiro, você faz um ponto baixo e no quarto, outro ponto baixo. Você vai laçar, laçar, que vai fazer ponto alto duplo novamente aqui no próximo bloquinho aqui, ó. Então, nós vamos fazer ponto alto duplo separado por uma corrente. Laça duas vezes. E você vai trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a base do seu trabalho. Aí, eu venho mostrando pra vocês. Continuando o nosso trabalho aqui, ó, pessoal. Deixa eu enrolar aqui duas vezes. Na próxima aqui, laçada do ponto alto. Então, eu vou fazer aqui meu ponto alto duplo, ó. Esse ponto alto aqui é um ponto alto em relevo, tá, pessoal? A gente tá separando por uma corrente. Laço, venho aqui, ó, nesse próximo ponto. E passo duas, passo duas e passo aqui a cordinha fazendo. Vou puxar aqui, que eu já dei uma cortada no fio aqui, porque nós já estamos adiantando pra essa aqui, certo? Então, temos aqui a segunda corrente que nós fechamos, né? A gente vem aqui e fecha com um ponto baixo. Certo? Porque eu vou pegar outra minha que já tá iniciada, mas eu vou continuar aqui com vocês, tá? Chegou aqui, você vai caminhar pelo próximo ponto com pontos baixos, baixíssimos, perdão. Vou puxar aqui. No próximo ponto também com ponto baixíssimo, certo? E vamos chegar aqui, ó, no meio, ó, onde tem esse ponto baixo aqui, ponto alto aqui, e tem um ponto de separação, certo? Então, nós vamos nesse ponto baixo, nessa corrente, perdão, e vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos no próximo aqui, onde tem essa correntinha de separação, na corrente de separação, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer três correntes novamente, e aqui, ó, no ponto de uma corrente, faça um baixo. Uma, uma, duas, três. Você tem que pausar por causa do barulho aqui na rua. E aqui na corrente, você faça um ponto baixo. Aqui, ó, uma, duas, três correntes. E aqui no ponto de uma corrente, faça um ponto baixo. Nós estamos fazendo as argolinhas na volta. E você vai fazendo dessa forma. Três correntes e um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No ponto de corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No ponto de corrente, um baixo. Uma, duas, três correntes. No ponto aqui, ó. Deixa eu puxar meu fio um pouquinho. No ponto de corrente, você faça um baixo. Dessa forma. Agora, em um motivo e outro, você separa por duas correntes, que é os dois pontos baixos que temos aqui, ó. Uma, duas. Venho aqui, ó, na primeira corrente, aqui, ó. Depois do primeiro ponto alto, na primeira corrente, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, outro ponto baixo. E nós vamos trabalhar desta forma aqui, pessoal. Então, sempre três pontos baixos. Quando eu chegar ali na ponta, eu venho explicando pra vocês. Entre um motivo e o outro, você faça duas correntes. Olha, pessoal, já adiantei aqui, onde fica as pontas, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Eu deixei onze aqui, então, tá certinho aqui. Onze, não, perdão, quatorze aqui, neste lado aqui, tá? É, doze, é onde tem, ó, quatorze pontos altos. E aqui, aonde tem, aqui, só os oito pontos altos. Aqui, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis argolinhas. Porque sempre nós pegamos aqui na segunda, certo? Feito isso, você vai fazer as duas correntes. Vai vir aqui, ó, no ponto aqui, que você iniciou aqui, ó. Bem no ponto. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Por que que eu vou cortar? Porque eu vou trabalhar com o vermelho com vocês aqui, ó. Porque eu acho que fica mais fácil pra vocês visualizarem. Caso vocês queiram continuar com esse verde, fica à vontade, certo? Fica muito bonito também. Mas eu vou fazer com o vermelho na ponta, certo? Eu demorei, pessoal, gravar a terceira parte. Tá chovendo muito aqui na minha cidade, tá chovendo forte, certo? Por esse motivo que eu demorei um pouquinho. Mas nós vamos trabalhar hoje e ainda eu envio a videoaula. Ainda tá chovendo ainda, certo? Dá pra escutar o barulhinho da chuva. Peço a todos vocês também que me sigam lá no Instagram, certo? Me sigam lá. Tem o paginal da Silene Crochê também, pra vocês seguirem. Aqui, é, você colocando no link aqui de cima aqui, você vai ver onde tem ali na foto do canal. Tá o blog, tá ali o Facebook. Fica todos os links ali em cima, certo? Então, aqui fica dessa forma, a lateral toda terminada aqui, ó. Certo? Todos da mesma forma. Agora, vamos para a parte do bico da parte do vermelho. Agora, nós vamos pegar aqui nessa primeira argolinha aqui, então. Vou pegar aqui, você pode fazer uma laçadinha, eu não faço pra não ficar aqui marcado, tá? Então, eu faço dessa forma aqui. Vou pegar a minha linha aqui, vou fazer um ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes, certo? Fiz três correntes aqui. Venho aqui no pezinho do ponto. Vou fazer um ponto baixo aqui, vou fazer um picôzinho aqui, ó. Então, você pega aqui, ó. Aqui entre as duas correntes e pega a linha e faz um ponto baixo. Venho para a próxima argolinha, já tô arrematando o meu fio junto, ó. Faço um ponto baixo, subo três correntes, três. Venho aqui, ó, pego uma cordinha e pego a cordinha aqui do lado. E faço aqui, ó, picô. Tá? Faço no próximo um ponto baixo. Um, dois, três. Venho aqui embaixo, entre o ponto e pego e faço um ponto baixo. Aqui no próximo, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três. Faço o ponto picô. No próximo aqui, faço um ponto baixo, arrematando o meu fiozinho, ó. Temos quatro. Uma, duas, três. Venho aqui embaixo e faço o meu ponto baixo. E trabalho um baixo aqui, ó. Ficando aqui com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco picôzinho. Faço agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar meu fio. Sete, oito. Fiz oito aqui, um picô maior, que vai ficar no centro. Vou pegar a primeira e a segunda corrente. E faço aqui, ó, um ponto baixo. E vou no próximo e faço um ponto baixo. Ficando desta forma. Agora, faço uma, duas, três. Faço aqui, ó, pegando as laçadas. Formo outro picô. No próximo ponto, um baixo. Um, dois, três. Venho aqui, faço aqui de atravessado a minha linha, minha agulha aqui, ó, entre os pontos das linhas. E faço aqui, um ponto baixo. Um baixo. No próximo. Um, dois, três. Venho aqui dentro. Outro baixo. Fecho ele aqui no próximo ponto. Um, dois, três. Baixo. Ó, temos quatro. Precisamos ter cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, faço mais um picô. E as laterais. Vai ser desta forma, que é onde você vai pôr o picô. Você vai trabalhar cinco pontos, é, ponto picô pra daí fazer esse daqui, certo? Então, aqui nós vamos vir fazer um ponto baixo. Feito isso daqui, ó. Fica desta forma. Você vai ir direto aqui no próximo, tá? Na próxima argola do próximo motivo. E faz um ponto baixo. E já sobe aqui. Um, dois, três. E faz aqui, ó, no próximo, um ponto baixo. E já sobe novamente aqui, três. E já faz o picô novamente, ó. Vai para o próximo, um baixo. Três correntes. Fecha o picô. Um baixo. Ficando aqui com três, certo? Então, aqui, agora, nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Esse picô maior. Então, faça uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui embaixo. Fecha o picôzinho aqui e faz um ponto baixo no próximo. Ficando assim. Faça uma, duas, três. Vamos fechar o picô. Faça um ponto baixo no próximo. E nós vamos fazermos desta forma aqui por toda a volta. Olha, pessoal, como tá ficando. A minha base tá grandona, fica mais difícil de mostrar, ó. Desta forma aqui. Chegou aqui, então, nesse outro lado aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vai ser três aqui e três aqui. Só a diferença é aqui, ó. Que fica cinco picô. Antes desse daqui. É só nos lados, nas laterais que temos quatro. Já fiz uma, então, falta três lateral. Aqui, ó. Você já vai direto na próxima argolinha, ó. Não faz nenhuma corrente de separação, tá? Porque senão, não vai dar certo o seu trabalho. Então, é só você continuar fazendo desta forma aqui. Como eu já ensinei aqui. E depois que você tá fazendo, é mais rápido. Pra me explicar, só que eu tenho que explicar devagar pra vocês, tá? Aqui eu já faço picô grande. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quiser fazer menos, faça. Não tem problema algum. Quer fazer sete, faça. Fica a seu critério, pessoal. Vem aqui e faço um ponto baixo, ó. E continua fazendo os picôzinhos. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Chegando aqui, ó, pessoal. Você vai vir, terminado já essa parte aqui. Nós vamos encostar aqui no próximo aqui que nós fizemos. Quando nós iniciamos. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. E um ponto baixo. E vamos cortar o nosso fio e arrematar. Eu gostei muito. Gostei também dessa cor aqui que eu trabalhei. Pessoal, também gostei desse outro verde aqui que eu trabalhei com vocês desde o início aí. Também fica maravilhoso. Então, vocês podem aí ver qual deles que você vai querer a cor, certo? Você pode aí ficar sem sombra de dúvida. Os dois bicos com as duas cores fica maravilhoso. Porque esse barroco natural que ele orna com tudo, certo? Então, vocês podem ver qual cor vocês vão querer adaptar e colocar a forma que você quiser aqui. E se você não quiser fazer essas duas correntes aqui, ó. Você não precisa fazer. Só faz, vai direto fazendo as argolinhas. Fica a seu critério. Espero que vocês tenham gostado dessa finalização do nosso caminho de mesa de laço. Eu fiz dessa forma aqui nesse daqui. Porque acabou meu fio, já tinha feito a outra base. E não consegui gravar devido aí ao tanto de vídeo que eu já tava aí no celular. Não tinha como passar no notebook, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Então, fica essas duas opções de cor aí pra vocês, tá certo? Do caminho de mesa. E eu agradeço a todos vocês o carinho. Também, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrita no canal, por favor, se inscreva. E ative o sininho de notificação pra que o YouTube envie pra você quando eu postar um vídeo. E também me sigam nas minhas redes sociais e no Instagram, tá certo? Então, grande abraço a todos vocês e até a próxima. Olha, pessoal, como ficou. O caminho só um laço, só de um lado. Com a mesma medida que eu passei pra vocês fazer múltiplos de 10, certo? Ficou desta forma aqui o meu trabalho. O que eu falo pra vocês, se vocês quiserem trabalhar com o duna na ponta, fica bem melhor até do que o barroco na ponta, certo? Acho que fica mais delicado ainda. Mas isso, ó, eu fiz com o barroco aqui. Ficou muito lindo, olha. Certo? Mas vocês podem, como eu falei pra vocês, trabalhar com o duna. Se vocês tiverem, eu não tenho aqui essa opção. Porque eu não tenho. Mas se vocês quiserem trabalhar, fica muito lindo o trabalho, ó. Certo? Então, aí você faz o laço dos dois lados, como eu mostrei pra vocês.